Acidente de tráfego que aconteceu em 6ª Louração Lima, Fulane, B6, Centro Formação FFDT, Metinaro, Município Dili. Segundo o Comandante Pente, o Município Dili, Superintendente e Assistente Euclides Belo Hactuir, cronologia do acontecimento que aconteceu em Hila Zobene, condução motorizada do Metinaro, Centro Formação FFDT. Mas depois de dar uma clara, de repente, o Carraúda corta no vítima, e depois, o Lolo, Bacu, Bacareta, Caminete, Ida, não tem mais risco de direção do Manleu até o Maira. Hoje, o vítima é o seu motor no Monu, Tomate e Fafate. Portanto, hoje ainda temos um acidente. É quase um acidente de dar, quase um lima, um balão, um pouco, não é? Já era de Metinaro, basicamente, Centro, Treinamento e Formação FFDT. E aí, se derramida, depois o motor, depois, comete um acidente, só que o Carraúda corta, depois, só que tem uma carreta, e depois, matem a Fafate. Também não é informação que vem aqui, é um relatório formal, não é a comunidade que vai dar para os relatórios. Também não é esperado que os relatórios maiores, os relatórios não se justificam que os relatórios precisam da informação que eles falam, em que as informações são feitas, não é? E o que é que nós falamos aqui, é o relatório formal, que é o que nós falamos aqui. É um acidente que eu vou fazer uma carreta, e aí, vamos lá, e eu vou fazer uma carreta, mas vamos fazer uma carreta, e, portanto, nós vamos fazer uma carreta, e, portanto, nós vamos fazer uma carreta, e, portanto, nós vamos fazer uma carreta, O motor não é uma vítima conduz, mas Honda Beat, uma carreta, caminhoneta ou marca Mitsubishi, não dá revidência, não dá uma sira segura e há uma quarta erpente, diz Napoleão Xavier Juvial da Costa, XMN. Obrigado.